O sarrafo, ele me mandou essa carta. Eu achei que a senhora devia ler. Uma carta? Ai, meu Deus do céu, então... Ele diz onde é que ele tá aqui, você sabe, Glorinha? Ele diz, eu dou o endereço dele aqui. É uma carta de despedida, Glorinha. Ai, meu Deus do céu. Ai, não consigo ler, né, pra mim, né? Glorinha, quando você receber essa carta, eu já vou estar longe daqui. Eu queria muito te ver antes de ir embora, mas não deu. Eu queria te agradecer por tudo, tanta coisa. Também dizer que eu nunca vou te esquecer. Você é a garota mais legal e bonita que eu já conhecia. Quem sabe um dia eu volto, aí a gente se encontra de novo. Agora eu tenho que procurar o meu pai. E pedir pra ficar com ele. Eu não posso mais morar com a minha mãe. Ela tá botando outro cara no lugar do meu pai. Glorinha, eu não quero ver isso. Um beijo, amigo, tá rápido. Um beijo, amigo, tá rápido. Um beijo, amigo, tá rápido. Filha, a Rita me disse que você é de ordens pra ninguém usar o telefone. Por que isso, filha? Porque eu tô esperando o Álvaro ligar. Ele ficou de telefonar pra você? Não, mas se ele resolver ligar, eu não quero que o telefone fique ocupado. Meu bem, tem outras pessoas morando nessa casa. Não podemos viver em função do ânimo do Álvaro de te procurar ou não. Mãe, o que você quer? Você quer me aborrecer? Você quer me deixar mais triste, mais deprimida do que eu já tô? Não, 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 filhinha. Não, não. Não é isso, não. Que coisa. Passei a noite em claro esperando notícias dele. Fiquei contando cada minuto, cada segundo pra ver se ele ia me ligar. Filhinha, olha aqui. Você tá exagerando, não tá? Tá. Tá exagerando sim, meu bem. Ele não pode ser sua sombra, querida. Ele tem a vida dele. Tem o trabalho, os filhos, a casa, o pai. Ele não pode ser exclusivo seu, querida. Então, se ele fica um dia, dois ou três sem telefonar, que importância tem isso, hein? Ai, ele nunca me liga, nunca me procura. Só eu que ligo pra ele. Mas se ele não foi pra Blumenau, tratar dos dentes da filha, então recebe o tratamento. Não ficou pra hoje, não teve que continuar. Não, não, não. Fala uma coisa dessa, mãe. Ele não pode ter dormido lá. Eu vou enlouquecer se pensar que ele dormiu lá. Por quê? Porque ele foi com aquela maldita governanta, mamãe. Porque se ele arranjou um pretexto pra passar a noite fora de casa. Ele não dormiu lá, mamãe. Ele não dormiu lá. Ele não foi ficar com aquela mulher se beijando em lua de mel, se amando, se amando. Ele não ficou lá. Calma, 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 calma. Não pode ter ficado lá. Fica calma, meu bem. Fica calma, eu vou fazer um chazinho pra você. Fica calma, por favor. Não, não, não foi. Ele não tá lá, não. Pera aí. Não deixa ninguém usar o telefone. Não deixa, não deixa. Mas fica calma, fica calma. Oi, Rita. Diga pra Bruna que eu tô aqui, por favor. Sim, senhor. Só um instantinho. Rita. Oi, Rita. Ô, Álvaro. Até que fim você apareceu, né? Por favor, faz um chá. Um chá de camomila rápido pra Bruna. Rápido. Sim, com licença. Por favor, Álvaro. A sua filha teve um outro chelique, Anitta, pra precisar de chá de camomila? Fala assim não, ó. Fala assim não, porque eu acho que ela tá piorando mesmo. Ela entrou numa depressão profunda porque você viajou sem avisar e até agora eu não tinha dado notícias. Isso não era motivo pra ela ir na minha casa ofender o meu pai. O quê? Ela fez isso? Fez. Chega, Anitta. Eu quero ter uma conversa séria com a Bruna. Ela tá no quarto? Ela está, mas... Então eu vou resolver essa situação e vai ser agora.